Olá, amigos, boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação virtual, o Discurso Online, Arte e Ciência, Filme, Teatro, Psiquiatria, Medicina, tudo misturado ao mesmo tempo, dessa vez comemorando quatro anos da prática teatral clínica, da prática clínica junguiana, da prática clínica nisiana, de Nisa Silveira, aqui no Rio de Janeiro, porque nós somos o grupo Dionísio, que quer dizer duas vezes Nise. É uma dupla homenagem a Dionísio, o Deus do Teatro, e a doutora Nise da Silveira, que é a maior psiquiatra da história do Brasil. Não tem obras nem comparáveis no mundo inteiro à obra dela. E o que a gente vem aqui é para justamente fazer o ensaio da apresentação da próxima terça-feira no curso de Arte e Psiquiatria da Divisão de Psiquiatria Social e Transcultural da Universidade Maguil em Montreal, onde eu tenho a honra e a oportunidade científica e artística de colaborar com eles e trabalhar com a doutora Jasmine Gusder realmente desde 2015, nos últimos sete anos, e justamente também comemorando quatro anos que eu retornei ao Brasil para implantar esse serviço comunitário de promoção de saúde mental com base na obra médica e científica da Nise. Acho que a grande homenagem que a doutora Nise pode receber num momento como esse é a prática clínica, é a prática médica, é a mudança na vida das pessoas, na vida dos doentes, na vida das pessoas que estão sofrendo. E nós sabemos que as doenças mentais estão epidêmicas. O primeiro ponto que a gente traz é a importância da obra hipocrática. Antes de falar da Nise, antes de falar do Jung, antes de falar do Freud, antes de falar do Pasteur, antes de falar dos grandes médicos, do Claude Bernard, antes de falar das pessoas que construíram a história da medicina no mundo, é preciso falar do sistema hipocrático, do sistema da medicina hipocrático, que foi o primeiro autor escrito, conhecido. Certamente tinham muitos outros nos mundos antigos, nas outras culturas, na África, na Ásia, aqui nas Américas, que defendem essa maneira científica de praticar a medicina, que é através da demonstração prática dos efeitos dela. Quer dizer, a melhor medicina é aquela que mais cura. A melhor medicina é aquela que mais fácil for praticada e executada na comunidade pelas pessoas de uma forma clara, direta, científica, reprodutível. E aí, de fato, depois de 20 anos da minha parte praticando medicina, aqui no Rio de Janeiro, em Tel Aviv, no Canadá, na Jamaica, na Dinamarca, na Itália, por todos os lugares por onde eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar, fui convidado a ir trabalhar, a prática clínica está sempre perto dos pacientes, está sempre de frente com as pessoas, está sempre atendendo, sempre estive atendendo, sempre estive trabalhando com as pessoas, sempre estive próximo da pesquisa básica, da pesquisa clínica, fiz imunologia há 10 anos, agora estou há 13 anos fazendo psiquiatria. Então, tudo isso é uma experiência que vai mostrar essa coisa que eu estou trazendo aqui, que nós temos um sistema científico que dura e é praticado há 2.500 anos por todos os médicos, por todas as pessoas, por todos os profissionais de saúde, que é esse sistema grego, hipocrático, da anamnese, que é acolher a história do doente, chegar ao diagnóstico, que é o conhecimento da história, o conhecimento sintético da vida da pessoa. Esse conhecimento sintético adequado, bem feito, vai trazer o prognóstico, que é a previsão da evolução daquela doença, com e sem tratamento, porque isso já é documentado pela tradição médica imemorial e é documentado pela tradição médica científica moderna também, que nós temos um conhecimento de patologia imenso, temos um conhecimento de nosologia imenso, um conhecimento sobre as doenças, um conhecimento sobre a classificação, o sistema de classificação das doenças imenso. Só que, quando a gente deixa de fazer as anamneses e deixa de fazer diagnósticos verdadeiros, adequados, corretos, todo esse conhecimento fica frouxo, porque você não está fazendo um diagnóstico claro, bem feito, bem confirmado, bem acompanhado no segmento longo comunitário. Então, o prognóstico sai errado e a terapêutica, que é a consequência do diagnóstico e da anamnese, sai errada. E isso é mais antigo do que tudo. é o fundamento da prática médica. Eu publiquei um artigo sobre isso, que interrogava, Hipócrates está sendo traído, atribuindo classificações para os pacientes ao invés de investigar as histórias deles, as anamneses. E isso é um fato que nós estamos vendo acontecer no sistema médico, no sistema privado, no sistema público, nas universidades. E o Ivan Illich, que é um teólogo que trabalhou em Quernavaca, onde eu também trabalhei em 2017, no México, ele escreveu esse livro, que tem um título muito forte, mas me parece um título adequado para esse momento que nós estamos vivendo, que é a Medical Nemesis, a Nemese Médica, a desgraça total da medicina, o fim da medicina. E aí eu escrevo aqui isso, sem um compromisso claro com a memória, as anamneses das pessoas, das comunidades, dos seres vivos, nós estamos sob ameaça de psicoses colonizatórias e neuroses colonizatórias que nos levam ao debacle, que nos levam à desgraça colonial, nos levam a uma sociedade disfuncional com alta taxa de homicídio e alta taxa de doenças crônicas, e alta taxa de sofrimento psíquico, de doenças mentais epidêmicas. Essa é a Nemese da medicina. Aí eu incompleto aqui, sem um follow-up clínico sério, não há resolução de doenças graves, severas, nem a prevenção de hábitos culturais viciosos. Quer dizer, o follow-up, o acompanhamento do médico com seus clientes, com suas famílias, com suas comunidades, é essencial, como demonstra a experiência. Isso está claro desde que o mundo é mundo. Desde Hipócrates, que o médico é uma figura comunitária, que trabalha em comunidade, em coletividade, a prática médica é uma questão coletiva. E aí eu falo aqui, a doença está reinando, a morte está reinando na maior parte das vidas humanas, das mentes humanas, the human mind. E isso é a ideia básica que o velho Freud trouxe, lá no iniciozinho do século, na virada do século XX. E o velho Freud e outros, como Friedrich Nietzsche e outros autores, Dostoyevsky, apontavam que nós estávamos rumando para um lugar de autodestruição, de autossabotagem, de autocolonização, de autodestruição disfarçada, disfarçada de civilização fausta, disfarçada de dinheiro, disfarçada de fetiches. Mas o Freud falou tudo isso. Nós devemos muito ao Freud. O Papa continua sendo Freud. Então, de uma forma muito genérica, falando de Hipócrates e de Freud, esse é o diagnóstico que nós estamos enfrentando. E eu vou mostrar a vocês como que nós, aqui no Rio de Janeiro, nos últimos quatro anos, na Teatro Clínica Dionísio, eu e meu grupo, eu trabalho sempre em grupo, nunca faço nada sozinho, enfrentou essa crise violenta e histórica de saúde mental que nós estamos vivendo de uma forma 100% financiada pelos doentes e pelos pacientes e pelas famílias e pelos clientes e pelos atores e pelas pessoas que estão engajadas pelos terapeutas da comunidade, comunitários do Rio de Janeiro e também fora do Rio, que moram aqui no Rio de Janeiro. E que a gente abriu, muito corajosamente, em agosto de 2018, depois que eu voltei da Maguil, uma clínica, uma clínica psiquiátrica e, felizmente, como eu aprendi a fazer ciência e como eu aprendi a fazer medicina e trabalhei fora do Brasil muitas vezes, tenho uma carreira internacional fora do Brasil, eu entendo que a ciência é a fundamentação teórica da prática. Quer dizer, a sua prática tem que estar inspirada, ligada, tentando reproduzir, tentando refazer, tentando reconstruir os percursos, os métodos, os resultados clínicos de pessoas que já passaram por aqui e que já trilharam esse caminho. E aí nós elaboramos esse curso que chama o curso de arte e saúde mental, onde eu vou na história da medicina moderna recente e trago os grandes exemplos de clínicos psiquiatras que faziam arte. Pessoas que trabalhavam com doentes graves, com doença mental grave, com psicoses agudas, psicose crônica do neuroses graves e eles trabalham... E aí eu cito o doutor Hans Prinshorn, da Alemanha, o doutor Osório César, de São Paulo, o doutor Eric Cunningham Dax, da Austrália e da Inglaterra, o doutor Anísio da Silveira, do subúrbio onde eu nasci, aqui no Engen de Dentro, que eu nasci em Real Lengua, do lado do Engen de Dentro, o doutor John Wire Perry, que era junguiano, também da turma da Anísio, na Califórnia, amigo do Jung. O doutor Lula Vanderlei, que está vivo e ativo e está em processo de aposentadoria aqui no Rio de Janeiro e que é um grande ativo, está com uma exposição aberta no Centro da Justiça Federal, todo artista é um impostor. O doutor Jacques Arpan, que está na Suíça, também trabalhando e fazendo grandes coisas. O doutor Fred Ricklin, que faleceu, quando nós demos esse curso, o Fred estava vivo, meu mestre, meu amigo. e agora ele faleceu em 2020. Então, fazer ciência é não inventar a roda. Aqui com a adição do Jung, a foto, a única foto que tem do Osório César, aqui no canto superior esquerdo, e a Jason Gussner também. A Anísio e a Jason Gussner como umas médicas clínicas, psiquiatras, que fizeram arte com seus clientes, que trabalharam em comunidade, que trabalharam com memórias, com imagens, e essa turma que aqui a gente olha, é o caminho de fazer a aproximação da saúde mental, é o caminho de fazer. E nós fizemos uma fundamentação da nossa teoria e uma melhoria da nossa prática a partir deles. Também trabalhamos oficinas de teatro com os nossos atores principais, como, por exemplo, Antônio Artaud, William Shakespeare, Bertolt Brecht, o Amir Haddad, que está vivo em atividade com 84 anos aqui no Rio de Janeiro, na escola de teatro que eu fiz. O Dr. Anísio da Silveira também como personagem no teatro, porque a Dr. Anísio é uma personagem muito interessante, tem viradas muito fortes na trama, na biografia dela. O próprio Baruc Spinoza, que é o grande mestrão por trás de todos, nós transformamos ele em dramaturgia. O Eurípides, na Grécia Antiga, que era um revolucionário, um feminista, escreveu a grande peça sobre Dionísio, as bacantes, então a gente não inventou a pólvora. Nós defendemos o Paulo Freire como pedagogia da autonomia, quer dizer, um fazer cultural para o desenvolvimento da psique, e a Dr. Anísio também, um fazer cultural para o desenvolvimento da psique, a criatividade como eixo principal. Todo mundo deve inventar alguma coisa. E fizemos lives maravilhosas, a Jeswand, que é uma das lideranças mundiais no campo da psiquiatria transcultural, acompanhando o nosso trabalho, me fazendo a minha supervisão clínica, e acompanhando o nosso trabalho, nós fizemos uma sessão com ela, com os estudantes, com os residentes, com as pessoas todas que estão frequentando o nosso serviço, trabalhando, fazendo nossos cursos online. Fizemos live com a Dra. Vera Dantas também, que é outra entidade máxima da medicina brasileira, um testemunho vivo da força da cura da natureza, da vida, e ela também com a gente o tempo inteiro. Visitou a teatroclínica, estivemos juntos em várias ocasiões nos últimos quatro anos. A Dra. Vera é uma grande supervisora, uma grande inspiração, e também o próprio Dr. Lula Vanderlei, que é outro representante dessa clínica nisiana. Não adianta dar homenagem para a Nise, não adianta dar prêmio Nise da Silveira para o hospício. tem que fazer prática clínica, quer dizer, quer melhorar o projeto nisiano, apoie a clínica nisiana, apoie os médicos e os terapeutas que atendem na metodologia do Jung, na metodologia com arte, com a produção artística, e apoie mudanças na política pública para que isso seja praticado e desenvolvido como já foi praticado e desenvolvido. E já teve momentos importantes, como o próprio trabalho do Lula, é um trabalho que luta dentro do SUS para manter a metodologia da Lígia Clark viva, a metodologia da doutora Nise da Silveira, mas há um esvaziamento da clínica, há uma nemese médica, que é a tese que eu falei primeiro, e que nós estamos trazendo essas referências justamente para mostrar que pode ser diferente, como é diferente, e eles têm obras de vida inteira que eu acompanho há 20 anos, 15 anos, toda a produção deles, são meus amigos, meus mestres, e nós também tivemos uma sessão com Debbie Ann Chambers numa entrevista que eu fiz com ela que eu vejo a Debbie Ann como uma pessoa que milita muito bem na parte artística através da poesia e milita muito bem na parte psicoterapêutica como psicóloga, como doutora em psicologia e pessoa que trabalhou com o Fred Hicklin que também tinha essas duas habilidades. Aliás, todos nós e todo mundo que eu estou falando aqui tem essas duas habilidades, de lidar com a poesia e com a ciência, de lidar com a arte e a medicina, com o teatro e a psiquiatria ao mesmo tempo. Ainda fizemos uma live de importância nacional com a Jason de novo, falando sobre a arte e saúde mental com o pessoal lá do Sesc, do Sesc de São Paulo, que é um pessoal muito sério, muito comprometido, e nós fizemos uma bela live histórica falando da questão da cultura, da psiquiatria transcultural, da arte e da saúde mental nesse momento de emergência mundial. Tivemos conferências descascando o trauma colonial, negar a negação do poder preto, negar a negação da origem africana, negar a negação da origem africana. E fizemos homenagens online, que certamente vão virar homenagens ao vivo no futuro próximo para o Fred, para a obra dele, para o trabalho dele na Jamaica, que é um país colonial difícil. E aí o título, assumindo a nossa loucura, descolonizando e descolonizar a saúde mental global. E aí, além de fundamentar as nossas referências com pessoas vivas e falecidas e grandes obras da arte, da ciência, da psiquiatria, nós também trabalhamos muito clinicamente. Desde o primeiro dia que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu estou atendendo doentes, atendendo gente, atendendo fim de semana, atendendo domingo, tendo a vida de médico comunitário, que era o médico que eu sonhava quando era criança. Eu sonhava ser esse médico que atende os amigos, que atende a família, que atende as pessoas, que dá antibiótico para a mãe antes dela descompensar, que dá antibiótico para a velhinha antes dela descompensar. Então isso foi muito legal. A gente atendeu mais de 4 mil pacientes, mais de 4 mil contratos terapêuticos foram realizados na nossa clínica. A ênfase nossa é na anamnese, não só na anamnese individual, mas também coletiva e transgeracional, que aí o diagnóstico não escapa e a ênfase nova é no follow-up, é na anamnese e no segmento, porque aí diagnóstico nenhum escapa, nem a neurose mais caprichosa escapa, porque com dois anos de segmento, as ações da pessoa demonstram o que ela é, o que ela faz, o que ela pensa, quais são os valores. A grande importância das consultas online, da psicanálise online, da psicoterapia online que funciona e os follow-ups que aumentaram também com as pandemias online. E também consultas presenciais, visitas residenciais, consultações e oficinas residenciais de teatro que nós implantamos no território com sucesso, com casos bem-sucedidos, com mais de dois anos de segmento atualmente. Encontros semanais de supervisão clínica de mim com o grupo, na fase aguda da implantação da clínica com a Jesmo, da Jesmo, foi muito importante nesse momento de implantação, porque ela tem experiência com doença grave, ela tem experiência com famílias graves, comunidades graves e é o que nós precisamos de expertise aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, porque aqui a situação está para lá de Marrakech. E também nós implantamos, nesses dois anos últimos, dois cursos online de psicopatologia e imunologia, que é o mais recente, o de imunologia, simplesmente com o Nelson Weiss, ele próprio, que toda terça-feira, às 19h, está com a gente discutindo imunologia e a gente entende que quando a gente desenvolve bons conceitos, desenvolve boas teorias, que nada é mais prático que uma boa teoria, como diz o Aitimo Sachet, que foi o mestre do Nelson Weiss na Fiocruz. Então isso tudo mostra mesmo que se você tem boas referências, boas ideias, bons debates, uma clareza metodológica, uma clareza das escolas teóricas que você se filia, a sua prática vai bem, a sua prática vai melhor, a sua prática vai com mais compreensão e isso é demonstrável clinicamente quando você é médico. E o mais importante de tudo, há dois anos nós estamos trabalhando com a capacidade clínica lotada, eu estou atendendo o máximo de pacientes que eu consigo, tem uma fila de espera que está crescendo, então o teatro, clínica é um sucesso, nós conseguimos furar o bloqueio da mediocridade colonial e fazer uma coisa nova aqui no Rio de Janeiro de novo, só que dessa vez não tem PPP, não tem psicopata no poder para destruir, porque nós estamos em base comunitária total e isso é que faz o nosso avanço. A gente atende mais de 24 comunidades e pessoas de mais diferentes origens de fora do Rio, de fora do Brasil, gente de Pernambuco, do Paraná, de São Paulo e dos diferentes bairros aqui da cidade do Rio de Janeiro. enfrentamos uma diversidade clínica muito importante, eu atendi o primeiro caso da clínica que foi um caso de feminicídio, o marido estrangulou a esposa, eu atendi ele preso, eu atendi a família e uma situação muito grave, muito difícil, que nós não tivemos um bom resultado terapêutico por falta de cooperação com os processos terapêuticos e a necessidade da terapia coletiva, da terapia familiar para tratar de um caso tão grave e a neurose severa que está bombando no nível individual, no nível comunitário, a comunidade está estrangulada por neurose e esse estrangulamento crônico de neurose por longos períodos leva a explosão de psicoses, leva a explosão de eventos violentos, agudos, guerras, holocaustos, isso está bombando, atendi uma apendicite, tivemos um caso com sucesso que havia três tentativas de suicídio já tiramos da UPA do engenho de dentro e ela ficou internada na casa do Meyer que nós tivemos nos primeiros nove meses, derrame, autoimune vasculite no contexto de divórcio, má medicação, intoxicação por medicações psicotrópicas, síndrome de esgotamento profissional e epidêmicas, casos de esquizofrenia, de psicose crônica, moradores de rua, muito contato com os moradores de rua e muito trabalho com os moradores de rua graças ao teatro de rua e graças ao acompanhamento dos casos que vêm do Hotel da Loucura, doenças graves e raras como esclerose lateral ameotrófica, o falecimento por covid nesse contexto de esclerose lateral ameotrófica, psicose do primeiro episódio, o melhor lugar para pegar a psicose do primeiro episódio é na comunidade, abuso sexual infantil, atendemos um caso até de satanismo onde haviam abusos rituais e inversões rituais no contexto da comunidade do Rio de Janeiro, crime organizado aos borbotões, milicianos, tudo psicopata, tudo gente com transtorno de personalidade matando pessoas, apavorando famílias, autismo severo, vários casos de autismo severo e um caso também raro de esclerose tuberosa que é uma doença genética que nós estamos tendo um belo resultado com psicoterapia dramaterapêutica. E aí também os temas arquetípicos, já que nós estamos numa prática junguiana, nós identificamos o feitiço pelo dinheiro, o demônio mamon do Velho Testamento, o Fausto do Goethe, que tem uma cena sobre a invenção do dinheiro, a guerra dos sexos, a síndrome de Tiamat e Marduk, o abuso sexual ritualizado, as inversões rituais, a colonização como abuso sexual, a colonização enquanto inversão ritual, o crime organizado que é um arquétipo vilanesco, muito incidente no território do Rio de Janeiro e também o arquétipo do ego mal formado, do vampiro, que está ligado com essas neuroses severas, está ligado com histeria. E aí eu trago a teoria do Freud, do Jung e do John Perry, que trabalha com a ideia da psicologia do ego ser a formação dos deuses solares no final do Paleolítico, no início do Neolítico, quando aparecem os deuses masculinos, os indivíduos masculinos. E como um tema geral, arquetípico, a pedagogia da autonomia e a pedagogia para a dependência, que é o Velho Freire. O que nós pudemos contribuir foi, na verdade, não fazendo psicologia, mas fazendo teatro e avaliando a presença, o engajamento, o canto, a dança, o gesto, a contribuição nas atividades coletivas, a interpretação de personagem, a declamação de poesia, o estado geral, as afirmações dos relatos documentados. E a gente faz um score de 1 a 10 e isso gera um gráfico que a gente pode ver uma evolução, é como um raio-x psiquiátrico, né? A gente vê uma evolução performática, uma evolução de ação. E por essa evolução performática, nós conseguimos discriminar os pacientes que iam bem na clínica, os pacientes que mais se engajavam no teatro, que mais cantavam, que mais dançavam, que mais acompanhavam as atividades coletivas, que mais se engajavam, que atravessaram as crises coletivas, que vivenciaram conosco muitas crises coletivas, que essa cidade do Rio de Janeiro é uma crise coletiva, permanente. Então, a gente viu que com esse método que a gente entende que é um método mais profundo, que como diria a doutora Anise, o gesto, a dança, os gestos mímicos são a linguagem mais profunda do inconsciente, a gente consegue que um a cada cinco melhore e se engaje e isso é 20% de cura. Então, isso é muito alto. No contexto onde está todo mundo adoecendo, a gente consegue 20% de uma implantação, num primeiro momento, é muita coisa e isso vai aumentar. E isso aconteceu nesses primeiros quatro anos. Nos próximos oito anos, eu quero poder dizer que nós tivemos 100% de cura, que seria o normal numa comunidade que estivesse normal, que estivesse minimamente funcional. e como que a gente enfrentou essa doença mental comunitária violenta e familiar violenta do Rio de Janeiro. A primeira peça foi a Lila, do Goethe. A segunda peça foi o Hamlet, do Shakespeare, ambas no Meia, numa comunidade, na casa que nós tivemos emprestada durante nove meses para fazer a implantação do projeto. O Hamlet, depois, na Biblioteca Parque Estadual, na Presidente Vargas, com grande sucesso. O Macbeth, na Biblioteca Parque Estadual, no Colégio Pedro II, na Faculdade de Psicologia da FRJ, tudo com grande sucesso e com grandes revelações, com grandes avaliações psiquiátricas, com grandes exteriorizações de conteúdos inconscientes. Depois, as Bacantes no Arpoador, depois o Doente Imaginário durante a pandemia no A Jardim de Alar, depois o Hamlet do Shakespeare, de novo, com o grande Rafael Mannheimer defendendo o papel de maneira histórica. Fizemos uma encenação de maneira histórica e, finalmente, a última peça que fechou essas temporadas de quatro anos, A Vida de Galileu, do Bertolt Brecht, que mostrou que nós somos ainda traumatizados com a Inquisição, e que isso... Aqui algumas imagens, da Lila, o trabalho na comunidade, no Meia, o teatro, a ocupação, as músicas, as danças, a participação do Reginaldo Terra, do Pelezinho, do Tiago Beck, do Eric Rodrigues, nesse primeiro momento da clínica, a nossa temporada do Hamlet, que foi gloriosa, a nossa apresentação no Ministério Público, com fenômenos psiquiátricos, teatrais, de uma riqueza absoluta, o próprio Reginaldo Terra, que continua em campo, continua em cena, Pelezinho saiu da rua, mora sozinho há cinco anos e ajuda a família hoje, o Tiago Beck se formou em psicologia e começou a atender pacientes conosco, está há quatro anos atendendo pessoas, hoje ganha o dinheiro dele, faz as coisas dele, trabalha na nossa clínica, atende meus clientes junto comigo, faz assistência clínica, então isso é muita coisa, não é pouca não, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro, então nós estamos salvando o mundo inteiro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nesse clima, embaixo de milícia, embaixo de levar tiro, embaixo de psicopata no poder, o nosso Hamlet, vivo Hamlet, que seria de nós sem o Hamlet para enfrentar essa Dinamarca suína, essa Dinamarca miserável, desgraçada, onde a tradição é a traição, e tudo nosso é na rua, é nos cortejos, são os atores chegando em Alcinouro, é os atores chegando na central do Brasil, a interpretação do vilão, a interpretação do personagem, os cortejos que foram ocupando os espaços públicos, animando a população, animando os moradores de rua, animando os desvalidos, e o sol há de brilhar mais uma vez, o sol sempre brilha na central do Brasil, e aqui essa cena importantíssima do Pelezinho dando aula para os estudantes de medicina da UF lá na Biblioteca Parque Estadual em 2019, então a coisa é viva, é forte, os círculos de cultura funcionam, a ocupação dos espaços públicos funciona, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de espaços públicos abandonados, de espaços públicos esvaziados, eu fui ao castelo do Príncipe Hamlet na Dinamarca, trabalhar, ou fazer o Hamlet, conversar com as pessoas sobre cultura e saúde, tive que fazer uma cena no porão do castelo junto a essa estátua que simboliza o fantasma ancestral do rei, do rei dinamarquês, do rei viking, então não há mais o que duvidar de que nós estamos na trilha certa e que os sinais estão prontos. quando voltei da Dinamarca montamos o Macbeth com um couro maravilhoso de bruxas e dançantes e macumba brasileira e toda a ocupação do espaço público, a apresentação maravilhosa que nós fizemos na psicologia da FRJ, a ocupação do espaço público da Praça da República, que é a Praça da Central do Brasil, pelas bruxas, pelo poder feminino, pelas bruxas gloriosas, pelas bruxas em estado de glória, da glorificação do poder feminino e de como isso é o caminho, não tem jeito, é o feminino que cura, a medicina é feminina, essa briga que tem aí entre masculino e feminino é doença, é guerra sexual e nós realizamos isso, coros e coros dançantes e coros báquicos, a Louise Rosenberg que está nessa foto veio do Canadá, trabalhou com a gente na encenação do Macbeth, foi tudo muito importante muito visceral, muito poderoso e depois do Macbeth as bruxas viraram bacantes, sacerdotisas de Dionísio e ocuparam os espaços públicos e nessa época nós começamos a trabalhar integralmente nos espaços públicos porque não havia espaço nas instituições, a Biblioteca Parque Estadual trancou o nosso acervo e negou o nosso espaço que a gente tinha ocupado inicialmente com sucesso, tapinha nas costas de secretário, etc, e nós nos mudamos para a rua nesse momento e começamos a trabalhar integralmente na rua que é o que eu estou fazendo até agora e ocupando o Arco de Santana que é um lugar belíssimo e ocupando o Arpoador com dramaturgias, com cenopoesia, com música, com dança, com alegria, com festa das crianças e tudo isso no espaço público e tudo isso trabalhado de maneira dialógica, de modo que até as criancinhas de um ano de idade participam, conversam, moradores de rua. Durante a pandemia que foi aquele pega pra capar, a emergência pública de saúde mental, nós montamos o doente imaginário, fizemos uma reflexão sobre quem será melhor médico que o pior doente curado, que é um tratado sobre hipocondria e neurose que o Moliere escreveu e aqui uma cena, a única foto desse processo que nós fizemos é interno, era um ensaio interno do grupo no espaço público, mas durante a pandemia nós não incentivamos que pessoas de fora viessem, porque nós estávamos trabalhando esse conteúdo do doente ferido, do curador ferido, do doente ferido que se transforma em curador, que é o que acontece com o senhor Argan na trama. E aí realmente nós entramos numa fase dourada que foi a fase do Hamlet e fizemos, essa é a imagem mais importante dos quatro anos que o Reginaldo Terra com 72 anos e 58 anos de hospício nas costas continua em cena há 13 anos e interpretou o fantasma do rei Hamlet de forma gloriosa mais uma vez. Tivemos uma grande participação de muitos atores, muitas pessoas que trabalharam conosco, fizeram seu processo, fizeram seu desenvolvimento. o Hamlet do Rafael Mannheimer que foi realmente uma coisa histórica, inédita, nunca vi um Hamlet tão bem feito, tão bem realizado, tão bem interpretado. A participação do público é permanente, aqui o Baiá Tonelli e o público de braços abertos, vibrando com a trama. Eu tive a oportunidade de interpretar na praça pública o Rei Cláudio da Dinamarca, foi um trabalho que muito me gratificou. o Hamlet feito pelo Mannheimer, o Horácio interpretado pelo Tiago Beck também foi muito bem feito, muito bem realizado. O Tiago se desenvolve muito bem como ator, como terapeuta. Aliás, quem é bom ator é bom terapeuta e quem é bom terapeuta é bom ator. As duas coisas são muito parecidas, quando você está frente a frente com o outro, frente a frente com o desconhecido. Nando Rodrigues fez uma interpretação histórica da Rainha Gertrudes, a tigresa de unhas negras que têm muito ódio no coração e distribuem muito amor. E aqui o vilão, nada é mais terapêutico do que o vilão. E aqui o coro, a coletividade, a participação do Rafael Maia, da Leidiane Senda, da Nathalie Cristino e muitas pessoas que passaram pelo grupo, pelo processo, que dançaram, que se divertiram, que se beneficiaram e que certamente vão apoiar e vão retornar à prática teatral-psiquiátrica no futuro. Teatro é psiquiatria e psiquiatria é teatro. As duas coisas andam juntas e a gente tem feito esse processo de ocupar espaços públicos que é o arquétipo do Hamlet, o arquétipo do sol nascente, o arquétipo da juventude, o arquétipo da praia, da vida, do sol, da clareza, da luminosidade. E, finalmente, a última peça que foi A Vida de Galileu, uma peça muito poderosa, muito profunda, que nós realizamos no espaço público, uma montagem, treinamento de atores que durou 16 semanas e que nós pudemos fazer verdadeiros raios-x psiquiátricos comunitários, coletivos, que agora estão sendo estudados, e nós vamos implantar novos espetáculos e novas formações de atores, justamente na certeza científica de que isso promove saúde mental de forma efetiva e isso reativa o método Nisse da Silveira, reativa o método freudiano, reativa o método junguiano e reativa o método hipocrático, porque no Hipócrates tinha teatro, eles faziam teatro pra caramba. Aliás, sem teatro, eu não sei como é que seria a vida. E nós também firmamos esse encontro da psicopatologia epigenética ou saúde mental cultural na prática clínica, e temos um grupo notável de pessoas interessantíssimas do Brasil todo, como Rafael Baquite do Ceará, um grande psiquiatra, pioneiro nos psicodélicos, na psiquiatria cultural, na psiquiatria da festa, Baquite, do grupo de redução de danos, nas raves no Ceará, o coletivo Balan Ceará. A Elidaiana Alexandrino, que é uma artista de Suzano, de São Paulo, que é uma mulher preta, jovem, que trabalha com as imagens de uma forma muito similar com a Nisse, com o Jung, e ela trouxe toda uma referência de autores como Abe Warburg e Gigi Uberman, que são estudiosos das imagens. Então, nós estamos discutindo nesse curso de psicopatologia a psicopatologia da imagem pública, que é muita coisa. A imunologia entra também como um alicerce cada vez mais importante, cada vez mais atual para uma prática clínica ecológica, para uma prática clínica que funcione na realidade da comunidade do Rio de Janeiro. e aqui nós temos o professor Maturana na foto, que fez a passagem também no ano passado, e o grande pioneiro, que foi o primeiro amigo que o Maturana, importante cientista no Brasil, fez, que é Nelson Vaz, que elaborou uma revolução científica no campo da imunologia, que muito nos ajuda, e eu não seria quem eu sou, não faria essa prática que eu estou fazendo, que eu estou mostrando aqui para vocês, se não tivesse tido a minha formação científica com o Nelson. Eu trabalho com o Nelson há mais de 20 anos, e há mais de 20 anos que continuamente nós temos debatido, trabalhado, feito experimentos, feito experiências, Nelson veio ao Hotel da Loucura, deu aula para os agentes culturais de saúde, fez muitas contribuições revolucionárias no campo da imunologia, que fundamentam uma prática clínica mais consciente e mais eficaz no campo comunitário, no campo coletivo, porque fala justamente dos sistemas biológicos, enquanto sistemas em rede, enquanto organizações moleculares autopoieticas que estão em rede, e tudo isso que nós sabemos que é a substância viva. Aqui o resumo da ópera, que demorou 4 anos para a gente construir, chamando a atenção aqui para a psiquiatria do esporte, que é um campo que eu tenho estudado mais intensamente nos últimos 4 anos, eu treino crossfit no Clube do Flamengo, que é o meu laboratório de psiquiatria do esporte, e também a Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Canábis Medicinal aqui do Rio, a PEP, uma homenagem à PEP, um agradecimento à PEP, que faz um serviço excelente, tem uma luta jurídica poderosa, violenta, e tem feito esse trabalho nos últimos 7 anos, a PEP tem trabalhado, e graças ao César Parga, que é realmente um pioneiro, trabalhou com a Nise, pioneiro da medicina, da psiquiatria canábica aqui no Rio, eu entrei para essa associação, e tenho sido prescritor, e tem mais de 60 pacientes tomando óleo de canábis da APEP, e isso é um civilizatório, isso é um avanço civilizatório numa sociedade que está convulsionando para abandonar a barbárie, para abandonar a violência, e também chamar atenção para a integração de que todas as pessoas que estão envolvidas nesses processos, do atendimento do consultório, do atendimento online, do atendimento em casa, da participação na praça, do engajamento no processo de formação para terapeutas, e a oficina de atores, que são os ambientes, que é uma micro-UPAC, uma micro-universidade popular de arte e ciência, mas que cada vez mais esse modelo de formação continuada, diálogo acompanhado, formulação de projetos, formulação de autobiografias, projetos autobiográficos, mostra que funciona e a gente continua fazendo. E também a grande avanço que teve que foi esse grupo do Estúdio Umbaracá realizar esse projeto sobre a Anise e me chamar para fazer a curadoria, ajudar na curadoria de conteúdos, e eu realmente pude fazer uma diferença justamente trazendo esses outros autores, trazendo... Dizendo que a Anise não está sozinha, que a Anise é o máximo, mas ela não está sozinha, que não adianta fetichizar a imagem dela, que não adianta ficar só na parede do museu, e que tem exemplos pelo mundo inteiro de práticas científicas, psiquiátricas, comunitárias, culturais, como a Anise teve. O momento mais importante disso é o Reginaldo Terra, o Reginaldo Terra é o personagem mais importante dessa trama. Ele se viu na parede do museu e adorou. Então a gente chega nesse ponto onde a gente está com essa situação de uma clínica mal feita, geralmente mal feita, anamnese, geralmente mal feita, pacientes mal acompanhados, que são vistos uma vez por uma, outra vez por outra, e ficam rodando, pulando de galho em galho, e a gente acha que isso está ligado a uma verdadeira biologia, a uma falta de uma biologia verdadeira para guiar a prática médica. A prática médica é uma prática tecnológica a partir da ciência biológica. A ciência que a gente tem que estudar e que a gente tem que entender é a biologia, e seus diferentes ramos, suas diferentes manifestações, e que isso, bem entendido, bem compreendido, vai produzir uma prática médica eficaz, como a gente acha que a gente pôde demonstrar aqui nesse ensaio para a apresentação na Universidade de Maguil, e que a gente tem feito isso. Muito obrigado.